Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês, quero compartilhar com vocês a minha experiência com esse pozinho translúcido da Luiz Ansi e eu espero muito que vocês gostem. Então gente, antes de eu começar a falar, antes de eu começar a compartilhar com vocês a minha experiência com esse produto, eu vou pedir para você se inscrever aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda e já deixa seu gostei para mim e comenta aqui abaixo o que você está achando nesse vídeo, se você já usou esse produto, comenta aqui embaixo também a sua experiência com ele, para que a gente possa ajudar outras pessoas também, tá bom? Então vamos lá a resenha desse produto. Gente, esse produto eu ganhei, eu ganhei para uma amiga minha, mas ele custa em torno, ele é super baratinho, ele custa em torno de 10, 15 reais, ele não passa desse valor, ele fica na média desse preço, a faixa desse preço, tá bom? Então ele é super baratinho e eu vou mostrar para vocês aí, ó, aplicando ele no meu rosto. Então vamos lá, gente, testar juntinho comigo esse pó da Luiz Ansi, que é o HD Studio Pó Fixador. A única coisa que esse pó promete é ser pó fixador e geralmente quando vem escrito HD Studio, quer dizer que não estoura no flash. Então vamos fazer esse teste também, tá bom? Eu tô usando bastante esse pó no meu dia a dia, ó, ele vem com essa esponjinha assim, geralmente eu não uso essa esponjinha, eu gosto de usar o pincel mesmo e ele é branquinho, né, translúcido. Aí eu vou tirar essa tampinha aqui, porque eu estou usando ele para fixar a maquiagem e estou aplicando de forma uniforme no meu rosto. Eu não fiz a técnica bake com ele ainda, não sei se funciona, eu vou testar aqui juntinho com vocês, ó. Vou pegar aqui o produto com essa esponjinha e vou aplicar aqui para ver se funciona essa técnica bake. Não sei se funciona com ele, não sei se ela acumula ou não, mas a gente vai ver, né? Aplicando, eu tô pegando bastante, mas ele é bem fininho, gente, muito fininho. Já apliquei aqui para a gente ver se ele funciona essa técnica baking. Para quem não sabe, técnica baking é quando você aplica a base corretiva abaixo dos olhos e você, depois que seca um pouquinho esses produtos, a base corretiva, você aplica um pó bem fininho, translúcido e deixa ele por um tempinho, por alguns minutos, para que ele possa, que ajuda a fixar o produto. Tipo, a bake é assar, né? Meio que vai assando esses produtos no seu rosto e vai fixar. Geralmente os produtos em pózinho assim, quando eu retirar, não pode ficar resíduo nenhum e a pele tem que ficar bem bonita. Vamos ver se funciona. Ó, a textura do pó é bem fininha, gente, é muito fininha. Eu estou amando esse pó nas minhas maquiagens. Agora eu vou aplicar ele em todo o rosto, tá? Enquanto vai assando aqui, ó, eu pego assim com o pincel fofão, tiro o excesso e aplico em todo o rosto. E essa forma que eu estou mais usando no meu dia a dia, esse pó. Já se passaram, gente, alguns minutinhos e agora eu vou tirar o excesso do pó da técnica baking para ver como que vai ficar. Olha, desse lado eu gostei. Não acumulou, tá vendo? Não acumulou. Geralmente quando o pó não funciona para essa técnica, ele acumula aqui nas linhas finas de expressão e ele não acumulou. Deixa eu tirar do outro lado. Funciona, hein? Para a técnica baking. Agora eu vou terminar minha maquiagem aqui, gente. Depois eu vou falar com vocês mais um pouquinho sobre esse pó, tá bom? Então, gente, como vocês viram aí a aplicação no meu rosto, né? Eu fiz o teste de flash para ver se ele estoura no flash ou não. Para passar aqui a foto para vocês, né? Essa primeira foto é uma foto com a luz baixa, com pouquíssima luz, mas mesmo assim eu acionei o flash. Vocês viram aí que para mim ela não estourou nada. Não está estourado, está normal. E agora eu vou mostrar para vocês a foto sem luz nenhuma. E também eu acho que não estourou, né? É o normal de foto. Geralmente eu não uso flash nas fotos, mas para quem usa pode usar esse pó tranquilamente que ele não estoura, tá? E eu fiz a técnica baking com vocês, vocês viram. E dá para ver aí que ele não estourou nenhuma das fotos. Então, ponto positivo para esse pó. Preço e ele não estoura no flash. Como eu mostrei para vocês, a textura dele é bem fininho. Eu estou usando esse pó faz um tempão que eu ganhei. E ele é maravilhoso, ele é incrível. Só elogios para esse pó da Louise Ancy, né? A Louise Ancy sempre arrasa nos produtos dela, né? É um dos BBBs muito bons. Então é bom, barato e cumpre o que promete. Que aqui ele fala que ele é Studio HD, HD Studio. Ou seja, ele fala que quando um produto tiver HD Studio, ele quer dizer que ele não estoura no flash. Realmente ele não estoura e é pó fixador. O que eu achei? Quando eu apego esse pó, que realmente é maquiagem dura e ele dá uma segurada legal na oleosidade. Minha pele é extremamente oleosa. Para quem não me conhece, minha pele é extremamente oleosa. E ele dá uma segurada boa também. E mais um ponto positivo para esse pó é que ele não acumula nas linhas finas de expressão. Eu tenho mais de 30 anos, eu tenho 32 anos e tenho algumas linhas aqui abaixo dos olhos e ele não acumulou. Então, maravilhoso também. Uma coisa assim que eu achei, que é um... não sei se é um ponto positivo, não sei se é um ponto negativo. Mas quando eu passo esse produto no meu rosto, ele fica um pouquinho esbranquiçado a pele. Não sei se deu para vocês verem aí na filmagem, mas ele fica um pouquinho esbranquiçado. Mas depois, esfumando bem com o pincel, esse efeito esbranquiçado da pele, ele acaba sumindo. É bom também... eu achei legal também por causa disso, porque eu tenho algumas bases minhas que ela fica um pouquinho escura no meu rosto. E quando eu aplico esse pó, ele meio que dá uma uniformizada, meio que dá uma corrigida na base, sabe? Então, para algumas pessoas pode ser ponto negativo. Mas para mim, eu gostei desse esbranquiçado na pele, porque quando eu estiver usando uma base que seja um tom acima da minha pele, um pouquinho mais escura, ele vai dar aquela equilibrada no tom da base na minha pele. Eu fico super feliz quando eu acho um produto, né? Quando eu compro, quando eu ganho um produto, esse aqui eu ganhei, mas eu compraria ele com certeza. E quando ele acabar, eu vou comprar, que é super baratinho, né? Então, é tudo que a gente quer. É um produto barato, que cumpra o que ele promete e que fique bonito na nossa pele. Então, esse produto aqui é mara, maravilhoso. Pode comprar. Tem o meu selo de qualidade. E eu vou ficando por aqui, gente, com essa resenha rapidinha. Espero muito que vocês tenham gostado dessa minha partilha aqui com vocês. E comenta aqui abaixo se vocês já usaram, qual foi a experiência de vocês. E é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!